Cheguei no Mansão Criouate, vou observar a galera da mansão, vou começar pelo Gabriel E olha o que ele tá fazendo com essa bola, menino doido Oi gente, tudo bem? Eu sou a Hilary, eu sou integrante da Mansão Criouate e a gente tá fazendo vários vídeos legais Olha o Arturzinho, que fofo Ué, a gente já não está aqui, será que eles vão entrar na mansão? Para o Matheus Salve, Salve, Cateia, como que vocês estão? Para a continuação desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Matheus, acabei de chegar para desmendar o mistério Vamos lá Yasmin, eu preciso de toda ajuda possível Eu vou ajudar o Matheus, vou descobrir esse mistério do Zoom Escutei um barulho A pessoa tá me mandando ir lá na floresta Achei o cabelo do Mão Acho que ele foi por ali Se você quer saber a continuação dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal Acho que eu tô vendo o Zoom Ele foi por ali Estou impreparada Menina, eu vou falar com ele Mas e o Zoom? Ele foi por ali Precisa procurar ele? Agora vamos lá Me dizeram que a toca dele é ali Eu vou esperar ele aqui Olha Yasmin, o monstro tá ali, ele tá chegando em casa Mas ele tá muito longe Agora sim, ele tá muito perto Mas eu sou um binófilo Se você acha que Yasmin e o Rafa vão encontrar um monstro Deixe seu like e se inscreva no canal Beijo, eu tava com a galera da Munção Criwati Primeiro é a Hilary Hilary, Hilary Beijo, eu tava Beijo, né? Fofia Agora o Arthur Arthur, beijo, eu tava Ah, tapa Ah, beijo Agora o Rafinha Rafinha, Rafinha, beijo ou tapa? É claro que tapa Toda desação é cara Um abraço Mistela, mistela, beijo ou tapa? Beijo Atua, amor, beijo ou tapa? Beijo Se inscreve no canal dela e deixa o like, tchau O rato, o rato Eu estava com a Hilary brincando com o ratinho Ele é muito fofinho, né? Podem falar Vamos beber água? Ah, vamos Uma hora depois O rato sumiu e agora? O Arthur vai ficar muito bravo com a gente Ele vai ficar muito triste, vamos chamar ele Vamos Arthur! E agora, gente, onde que tá o rato do Arthur? Se você também quer saber onde está o rato do Arthur Deixe seu like e se inscreva no canal Hoje eu vou travar todo mundo da mansão Uuuu! Uuuu! Yasmir, não me assusta! Para a parte 2 desse vídeo Deixe o seu like e se inscreva no canal Gente, isso vai ser quase um milhão Vai, gente, vai Vai, meu Deus Solta aqui, solta aqui Vai, vai Não, 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 não Vai, vai, vai Faltam dois 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 Faltam três Se eu piso na rachadura Mamãe quebrar a coluna Ai Ai Se eu piso na linha Papai quebrar a espinha Ué, não está funcionando com meu pai? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Hoje eu vou fazer uma surpresa Para a minha amiga Gigi Gigi, por que você fez isso? Eu só queria esmulhar meu novo amigo, Yasmin Você não gostou? Mas eu tenho muito medo Não precisa ficar com medo Vem comigo Arthur, minha amiga tem medo do Bob Quê? Como assim medo do Bob? Ai, eu não sei Eu não confio nele Quê? Ele é um amor Ele até faz parte da mansão Se você quer que eu seja amiga do Bob Deixe seu like e se inscreva no canal Gabriel, me ajuda a virar amiga delas? Me ajuda, né, Arthur? Arthur, eu vou te dar esse fone Um pra você e um pra mim Pra você conquistar as meninas, tá bom? Vou te passar todas as informações Beleza, então eu vou falando tudo Quem está fazendo? Ai, tá fedendo aqui Ai, tá fedendo aqui Nossa, que bicho feio Nossa, que bicho feio Você é muito feia Você é muito feia Eu feia Nossa, eu vou tirar a meleca De seu nariz, tá sujo Nossa, eu vou tirar a meleca De que tá muito sujo Olha aqui, seu moleque Se você gostou desse vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal No vídeo anterior Yasmin estava muito triste O que tá acontecendo aí, Yasmin? Yasmin, por que você tá triste, amor? O Arturzinho tentou me ajudar E eu não consegui Yasmin, não fica assim Nunca desiste os seus sonhos Seguindo os conselhos de Arthur Ela continuou treinando E sabe que um dia ela vai conseguir Se você gostou desse vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Tirei a máscara do Matheus O Matheus tá ali É agora Matheus tá dormindo É agora que eu vou tirar a máscara dele Se você quer saber a continuação dessa história Esse vídeo precisa bater a meta De 50 mil likes Eu nunca vou conseguir Yasmin estava muito triste Pois não sabia andar de bicicleta Ela percebeu que alguém a observava Yasmin, eu vou te ensinar O que é o Arturzinho? O Arturzinho tá fazendo com essa garota Para saber a continuação dessa história Deixe seu like e se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal